Pega a palavra de Deus Você tem a palavra de Deus aí? Então vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Vamos ficar todos de pé, por favor? Onde está escrito E de repente Sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Isso é uma palavra muito poderosa que você tem que tomar posse Escute, vou ler de novo E de repente Sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Dois homens de Deus, o Paulo e o Silas Foram presos Injustamente Não cometeram nenhum crime Pelo contrário, fizeram benefício Para uma moça que era possuída Por entidades E ela fazia adivinhação E dava muito lucro Para os homens que A exploravam E quando o Paulo E quando o Paulo expulsou dela Aquele espírito adivinhante Ela não fazia mais nenhuma previsão Não sabia mais nada Da vida das pessoas Ela perdeu todo aquele poder Que parecia ter Os donos da moça Os que exploravam Aquela pobre vida Pegaram o Paulo e o Silas Arrastaram até o tribunal Acusaram de fazer coisas erradas De dar prejuízos E apresentar costumes novos Para eles E os magistrados Vendo que eles eram estrangeiros Decretaram Sejam presos Mas antes Açoitados em praça pública Aí eles foram levados Em praça pública Olha o vexame Olha a vergonha Desnudaram as costas Amarraram os dois num poste E açoitaram Açoitaram Quarenta açoites menos um Era a pena que os judeus Aplicavam no açoite Mas os romanos E a cultura romana Não tinha limites para açoitar Eles açoitavam Quanto queria Rasgaram as costas Do Paulo e Silas Eles estão apanhando Injustamente E aí depois São desamarrados E jogados num calabouço Úmido Escuro Mal cheiroso E ainda os pés Amarrados no tronco Ó Estão dentro de uma cela E dentro daquela cela Úmida e fedida Muito mal cheirosa Eles ainda estão presos Com os pés No tronco Sabe aquela madeira Que eles colocam Os dois pés assim E fecham E botam cadeado Eles estão lá E vão ficar nessa posição Desconfortável Com câimbras Com dores E as costas Queimando por causa Dos açoites Eles poderiam Nesse momento Dentro da cadeia Murmurar Dizer Puxa vida Não A gente pregando O evangelho Na cidade Fazendo um trabalho Para Deus E Deus não nos defende Deixou A gente apanhar Desse jeito Passar uma vergonha Dessa em praça pública Como se fôssemos Criminosos E Deus não fez nada Eles poderiam Estar murmurando E aí Vem o magistrado Ao invés de nos absolver Injustamente Decreta A nossa prisão Deus não Falou com o magistrado Deus não fez nada Nessa ação Nessa ação Judicial Deus permitiu A injustiça Eles poderiam Estar aclamando E agora E agora Além de nos Trancarem Numa cela Imunda Ainda Prendem os nossos Pés E Deus não fez nada Ah não vale a pena Servir a Deus Não vale a pena Eles poderiam Estar murmurando E as pessoas De um modo geral Quando passam Quando passam por Contrariedades Costumam murmurar Reclamar de Deus Poxa Deus não viu O que eu estou passando Deus não viu O que fizeram comigo A injustiça Que cometeram comigo Será que Deus não está vendo A iniquidade A maldade A perseguição Contra mim Deus deixou eu passar Por toda essa vergonha Por toda essa humilhação E continuo sofrendo E Deus não faz nada As vezes a pessoa reclama Mas preste atenção Paulo e Silas Eram verdadeiramente Homens que confiavam em Deus E quando você confia em Deus Você está em paz E alegre Independente do que está acontecendo Na tua vida O mundo pode estar Desmoronando ao teu redor Ou pode estar tendo Uma guerra Furiosa à tua volta Vários ataques Mas quando você Realmente é um servo de Deus É uma serva de Deus Mesmo no meio da tempestade Mesmo no olho do furacão Você faz o que Paulo e Silas faziam Sabe o que eles faziam? Estão presos E diz aqui O versículo 25 Perto da meia-noite Paulo e Silas Oravam E cantavam Hinos a Deus Da glória a Deus Quero ouvir Quero ouvir Vai Ó Eu sei que você está passando luta Está passando por problemas Isso Aplaudi e dá glória Glorifica a Deus A gente não murmura É muito importante Não murmurar Você tem que mostrar Que confia em Deus Apesar de toda dificuldade Quando você Louva a Deus Mesmo em meio A tempestade Deus se agrada De uma tal maneira Que Ele vai mover Os céus E a terra Para te livrar E te abençoar E o que eu li para você Nesse versículo Observe Que Deus move O céu e a terra Olha aqui E de repente Sobreveio Um tão grande terremoto Quando fala Sobreveio Sobre Sobre O alto O céu Veio de cima Sobreveio Um tão grande O que? Terremoto Terremoto acontece No céu Ou acontece na terra A própria palavra diz Terremoto Quer dizer A terra se move E não foi um pequeno Terremoto Um tremorzinho De nada Nós ouvimos aqui O testemunho do rapaz Que estava preso Ouvindo o evangelho Dentro Da penitenciária Através do rádio E o que foi Que ele contou aqui Que lá na cadeia De repente A prisão começou a tremer Lembra que ele falou isso? As barras começaram a tremer Tudo começou a tremer Ele estava ouvindo A pregação da palavra Pelo rádio Olha só Sobreveio Um tão grande Terremoto Eu quero que você Dê glória a Deus Quero que você Glorifique no meio Da luta No meio da tempestade No meio do sofrimento Porque Deus Está mandando Do alto Um terremoto Que vai mover O cárcere E olha que coisa Interessante Minha gente Sobreveio Um tão grande Terremoto Um tão grande Não foi um terremotinho Não O que Deus vai fazer Na tua vida É muito grande Fala O que Deus vai fazer Na minha vida É muito grande É tão grande Que não há palavras Para descrever É o que está dizendo Aqui ó Sobreveio Um tão grande Terremoto Um grande E os alicerces Do cárcere O cárcere é um lugar De prisão Sofrimento E eles estão lá Injustamente E os alicerces Do cárcere Se moveram Isso quer dizer o seguinte Que Deus mandou Um poder tão alto Do céu Que penetrou Nas estruturas Do inferno Lá embaixo Porque o diabo Moveu aquela perseguição Contra os dois homens De Deus Assim como o diabo Tem movido Toda a perseguição Contra a tua vida Diz-se muito Que o inferno Está debaixo da terra Diz-se Até teólogos Ensinam que o inferno Está lá mesmo Nas profundezas O Hades Eu não sei Eu nunca fui para o inferno Mas eu só sei Que a palavra De uma maneira Metafórica De uma maneira Alegórica Está dizendo Que aquilo Que Deus mandou Do alto Moveu Moveu Os alicerces Do cárcere E eu quero dizer Para você Que esta prisão Este cárcere Que você está Onde Satanás Te aprisionou Deus vai mandar Um poder muito alto Do céu E ele vai mover O inferno Debaixo Dos teus pés Dizendo Sai Daí Inferno Sai Daí Inferno Mova-se Daí Inferno E o segundo Milagre Todas as portas Foram abertas Foram abertas Foram abertas Não só Dos dois homens De Deus Eu li para você Todas as portas Foram abertas Então estou tranquilo E eu quero que você Fique feliz Porque não é Um ou outro Aqui Que vai receber As bênçãos Das portas Abertas Mas todos Que estão aqui Está vindo O poder do alto E Deus Está abrindo A porta Para todos Sem exceção Para todos Diga Para mim Também E o que a palavra Diz em seguida E foram soltas As prisões De todos Deus vai abrir Porta de trabalho Para você Porta de prosperidade Porta para solução De problema Seja na justiça Dos homens Seja em negócios Particulares Ou familiares Você achava que Não tinha como Sair desse embaraço Dessa situação Mas Deus Ele já mandou A palavra Dele Ele já enviou Essa palavra Desde o início Você está prestando Atenção Desde o início Deus mandou A palavra Para você A palavra O tempo todo Está dizendo Que Deus Já te tirou Já te tirou Desse lago Ou então Então o outro O outro diz O vício Do cigarro O outro diz O que me prende Atrapalha O vício Das drogas Do jogo E outros vícios Bebido Inclusive O que é que estava Te prendendo? Ah Problema conjugal Um problema antigo Uma dificuldade antiga Enfim Eu preso Numa falta De paz Preso Num tormento Muito grande Eu me sinto Aprisionado Eu me sinto Um prisioneiro Do sofrimento Parece que eu nasci Para sofrer Pode ser que você Sofreu desde que nasceu Mas veio Esse poder Do alto Sobre a tua vida Sobreveio Sobreveio Veio sobre você Diga Veio sobre mim O poder de Deus E Deus Provocou um terremoto O inferno Foi abalado Diga O inferno Foi abalado As portas Foram abertas E Deus Abriu As minhas Cadeias Deus Me soltou Diga Deus Me soltou Pão a passe Você A partir de hoje É Livre Livre De verdade Você vai dormir Bem Não vai mais fumar Não vai mais beber Não vai mais jogar Hoje você se tornou Uma pessoa livre Fique de pé No seu lugar Deus fez isso Por você Qual é o segredo Para Deus Continuar fazendo isso Para você Mesmo em meio As lutas E tribulações Perseguições Difamações Calúnias E sofrimentos E até doenças Você não murmura Você não blasfema Você não reclama O diabo Ele coloca tropeços No teu caminho Para escutar Na tua boca Uma blasfêmia Para ouvir De você Uma murmuração Porque o diabo Sabe que Deus Não gosta De murmuradores Então o diabo Ele coloca Muitas armadilhas Para você Reclamar mesmo E o que mais Deixa Satanás Furioso E derrotado Frustrado O que mais Deixa o diabo Triste É você Fazer como Paulo e Silas Mesmo no meio Da luta Você levanta Os olhos E as mãos Para os céus E você Glorifica O teu Deus O teu Deus Todo poderoso Você abre a boca Para louvar O diabo Não suporta Ver isso Ele quer que você Blasfeme Ele quer que você Xingue Ele quer que você Murmure Ele quer que você Reclame Mas olha o que Ele está ouvindo O que o diabo Está ouvindo Dá glória a Deus Dá O que o diabo Está ouvindo Dá glória a Deus O inferno Está sendo abalado Continua servindo Ao Senhor É importante Que você faça O que aconteceu Em seguida Quem ainda não fez Lógico Porque o carcereiro Responsável Por aquele presídio Ele acordou Com um terremoto E ele viu Todas as celas Abertas Ele pensou Que os presos Tinham fugido Até as tochas As luzes Daquele calabouço Apagaram-se Era uma escuridão Total Ele não via nada O carcereiro Estava na escuridão Ele estava Nas trevas E nas trevas A gente só tem Pensamento ruim Porque o diabo Nas trevas Ele só lança Coisas ruins No teu ouvido Ele pensou Eu vou me matar Porque no império romano Quando um preso Foge O carcereiro Paga com a própria vida Aquela era Uma cultura romana Ele sabia Que se um preso Tivesse fugido Ele ia pagar Com a vida dele Aí ele pega a espada Para se matar Ele está no escuro Ele está no escuro Nas trevas Ó Nas trevas Na escuridão A pessoa só tem Pensamento de mortes Destruição Ele pensa em se matar Paulo que não estava Nem perto E nem vem do homem É usado por Deus E ele grita E a voz de Paulo É ouvida Chega até o carcereiro Que estava já Para colocar a lança No peito Paulo grita assim Não se mate Não te faças Nenhum mal Porque nenhum preso Fugiu Todos nós Estamos aqui Ele estava na escuridão Ele falou Que voz é essa? Aí ele pede luz Para sair da escuridão Você precisa de luz Quem que é a luz do mundo? Ele pede luz Aí acende uma tocha lá E ele entra Até onde Paulo está E Silas E ele se ajoelha Ele se prostra E ele faz a pergunta Mais importante Da vida dele É a pergunta do século Que você tem que fazer Ele diz assim Ajoelhado Ó Ele se rendeu Ele se entregou Ele diz assim Senhores O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Para ser salvo? Ele sabia que não era salvo Se ele tivesse se matado Ele não ia Para o paraíso não Ele quer ser salvo agora Ele teve uma experiência Sobrenatural Naquele momento Deus falou com ele Do nada Ele entra Ele está com a luz agora Está enxergando Mais ou menos Né? Porque ele ainda é um pagão Mas é um pagão Que quer ser salvo Senhores Senhores O que eu preciso fazer Para ser salvo? O que que Paulo responde? Atos 16, 31 Crê no Senhor Jesus Cristo Não é em Buda Nem em outra pessoa Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu E a tua casa Aí Ele crê Ele crê Ele ouve mais A palavra de Deus Ele vai Leva Paulo e Silas Para fora da cela Olha O carcereiro Tirando o prisioneiro Da cela O Império Romano Poderia matá-lo Por causa disso Ele tira da cela Leva até um tanque E começa A lavar As costas Do Paulo e Silas Que estão Com feridas abertas E tanto açoito Que tomaram As roupas Ensanguentadas Ele lava As costas Ele faz Esse benefício Para o Paulo e para o Silas Aí Paulo Vê aquele monte De água no tanque Você quer ser salvo mesmo? Quero E você crê em Jesus? Creio Sabe o que Jesus disse? Quem crer e for batizado Será salvo E o Paulo não precisou Ficar explicando O que é batismo Porque na língua deles Ele não falou Batizado Ele falou Imergido Se você Obedecer Jesus Ele disse Quem crer e for Imergido Será salvo Tem um monte de água aqui Quer ser batizado agora? O carcereiro falou Eu quero Viu? Não basta só crer Tem que batizar Aí Paulo batizou Ele naquele cárcere Aí Esse homem Esse carcereiro Salvo Cheio de alegria Apresenta Paulo e Silas Para a esposa Para a família E Paulo prega O evangelho Para eles também E a casa inteira Dele A família inteira Do carcereiro Quer ser salvo Paulo pergunta Vocês querem ser salvos Que nem ele foi? Queremos Queremos Vocês creem em Jesus? Cremos Porque o carcereiro Deu testemunho Do que aconteceu Naquela meia noite Queremos ser salvos Então tem que batizar Que nem o pai de vocês Se batizou Que nem o seu marido Se batizou Quer batizar agora? Quero Aí Paulo batizou A família inteira Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Mas tem que batizar Entendeu? Próximo passo é o batismo Mas começa assim Começa assim Perguntando E você já sabe a resposta O que eu devo fazer? Ele está ajoelhado A palavra diz Que ele se prostrou Ele se ajoelhou Senhores O que eu preciso fazer Para ser salvo? Ele está prostrado Ele está se rendendo Ele está se entregando Aí ele ouve a palavra Que salva Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Quem aqui quer ser salvo? Levante a mão Quem quer ser salvo? Ó Não é difícil não É trabalhoso só Mas difícil não é Crê no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Só em Jesus E mais ninguém Isso significa Que você tem que Levantar a tua mão E receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem quer ser salvo? Quem quer receber Jesus? Ergue a mão assim Bem alto Olha quanta gente Quem ergueu as mãos Vem aqui para frente Por favor Vem fazer que nem Aquele homem Que antes era pagão E vai ser salvo Vem para frente Vem para frente E se ajoelha aqui Diante do altar Vem para cá Eu vi muitas mãos levantadas Vem para frente Obreiros Ajuda a pessoa Ajuda a pessoa A pessoa a vir para frente Porque as vezes a pessoa Está tímida As vezes a pessoa Está com vergonha Não é? Quer ser salvo? Não se envergonhe não Jesus disse Quem me confessar Diante dos homens Também eu confessarei Diante do meu Pai Que está no céu Vem aqui Jesus disse Quem se envergonhar de mim Eu também me envergonharei dele Não tenha vergonha Quem levantou a mão Vem para cá Quem levantou a mão Vem para cá Vem para frente Quem diz assim Pastor Hoje Eu venho na paz Você sabe que macaco Que pula de galho em galho Leva chumbo Então você não pode Ficar pulando De igreja em igreja Você tem que se firmar Em uma igreja Eu quero chamar aqui Todos que estão Sem igreja Todos que Não são membros De igreja nenhuma Vem aqui para frente Em nome de Jesus Quem não é membro De igreja nenhuma Vem aqui para frente Agora se você é membro Não precisa vir Agora se você não é membro Precisa vir E eu quero chamar também Quem está fraco na fé Pastor João Henrique Para mim está muito difícil Seguir Jesus Está muito complicado Estou com dificuldades Então vem aqui na frente Que nós vamos orar também Para você ser renovado Renovada na fé Para servir o Senhor Jesus Porque Jesus disse assim Viu Gladson Quem perseverar até o fim Será salvo Por que que eu não desisti Até agora Por que que eu não desisti Porque Jesus disse Que eu tenho que Perseverar até o fim Imagina minha gente Imagina Estou há 48 anos Servindo o Senhor Começo a fazer coisas erradas Começo a faltar na igreja Né Começo a pecar 48 anos eu servi a Jesus Mas agora Eu não estou mais tão bom Estou fazendo coisas erradas Aí Jesus volta Eu subo com ele Mas eu servi Jesus Então se ajoelha aí Ao lado do televisor Ao lado do rádio Ao lado do computador E se você está dirigindo Não tem como se ajoelhar Ou está em trânsito E não tem como se ajoelhar Hoje eu vi dois testemunhos De pessoas que estavam na cadeia Hein? Dois testemunhos E o evangelho E o evangelho entrou na cadeia Então eu sei que tem muita gente Me ouvindo na cadeia agora Ou assistindo até Quer entregar a vida Para Jesus Se ajoelha aí Ao lado do teu radinho Ou se você vê na TV Se ajoelha Pastor João Ribe Eu estou no hospital Não tenho como me ajoelhar Não tem problema Continua de pé Quem não consegue se ajoelhar Mas coloque a mão assim Sobre o teu peito Na altura do coração Pastor João Ribe Eu estou dentro de um ônibus De um trem De uma lotação De uma van Dentro de um Uber Eu não consigo me ajoelhar Então coloque a mão assim Sobre o teu peito Na altura do coração Ora assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu ouvi A tua santa palavra E eu recebi O Senhor Como meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Perdoa agora Os meus pecados Apaga o meu passado E as minhas transgressões E escreve o meu nome No teu santo livro O livro da vida E me ajude A perseverar Até o fim Até o dia Da volta do Senhor Ou da minha morte E eu quero Estar de pé Até o último suspiro Por Jesus Cristo O meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém 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 Amém